Aleluia, boa noite queridos irmãos pais, seja com todos vocês, que alegria estarmos juntos hoje aqui, fique de pé por um minuto ainda, que coisa boa, que alegria estarmos juntos nesta noite bendita, para passarmos esta virada de ano na presença do Senhor, eu estou muito feliz de estar aqui, junto com vocês, nessa festa linda, eu queria ver o pessoal, tem uma luz bem fortuna, bem aqui em mim, eu não estou conseguindo enxergar o povo de Deus, eu quero olhar vocês, vocês arrumaram todos, eu quero ver esse povo arrumado, bonito, não é, eu estava agora um pouquinho aqui lembrando, que na verdade, essa é a primeira vez em toda a jornada do nosso ministério, que eu e a minha esposa aceitamos um convite para ministrar num culto de virada, não nos parecia, num dado momento, uma ideia assim tão boa, até que veio o convite para a gente estar aqui, e pareceu uma ideia tão boa, sabe, então eu quero louvar a Deus, porque estamos vivendo junto com vocês, algo inédito para nós, nós sempre passamos no Brasil, e sempre também na nossa igreja, com a nossa família, e é a primeira vez que estamos decidindo servir uma igreja no culto da virada, no culto de virada, e é uma alegria que seja Lagoinha, uma alegria que seja Lagoinha Boston, é muito significativo estar aqui junto com todos vocês, e eu quero bem dizer a Deus por isso, se você trouxe a sua Bíblia, pegue agora, por favor, e vá comigo ao livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Quero louvar a Deus pela vida do pastor André Valadão, e por tudo que o Senhor tem feito através da vida dele, na Lagoinha Global, quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo, que com muita, com muito, de uma forma muito gentil, nos cedeu esse convite, para estar aqui com vocês, Deus abençoe a ele, a sua família, a sua casa, e em tudo, o Senhor bendiga essa igreja, todos os projetos, sonhos, designos de vocês, sejam cumpridos no Senhor, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, eu realmente preciso pedir ao pessoal da técnica, essa luz de fato está me deixando até um pouco tonto, se puder, por favor, retirar essa luz aqui de cima, e abrir um pouquinho mais a iluminação da plateia, porque está realmente um pouquinho incômodo, tá? Mas isso é coisa técnica, no espírito está tudo bem, fica tranquilo, tá? Atos, capítulo 5, versículo número 11. O Senhor aqueceu tremendamente no meu coração essa palavra, desejo de poder ministrar em duas vertentes, eu diria que a primeira vertente desta palavra é uma vertente congregacional, é uma palavra profética para a igreja, para aquilo que vocês vão viver coletivamente, como igreja, quem diz amém por isso? E a segunda vertente é aquilo que eu desejo, espero e profetizo, que vocês viverão individualmente. Capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 11, está escrito assim, houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Por favor, aonde todos estavam unanimemente, aonde? Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Quantos dizem amém? Eu convido você a segurar a mão de alguém do seu lado agora, rapidamente, eu quero orar junto com você. Vamos fazer uma oração rápida, objetiva, mas contundente. Os céus estão abertos sobre as nossas cabeças. Eu vou tentar novamente. Os céus estão abertos sobre as nossas cabeças. Há um tempo favorável e profético de liberações de Deus, que está acontecendo aqui esta noite, nesse lugar. Eu creio nisso e profetizo que esta será uma noite e madrugada marcantes para a sua vida e para a sua família. Pai, em nome de Jesus. Aqui nós estamos, somos teus. Nós pertencemos ao Senhor e declaramos isso abertamente, em alto e bom som. A nossa alma é tua, a nossa vida é tua, nossas casas são tuas e nenhum mal ou encantamento vale contra nós. Cerca-nos com os teus muros de fogo e que esta noite nós possamos desfrutar de um tempo de revelação da tua palavra e da tua parte. Rasga os céus sobre as nossas cabeças e fala aos nossos ouvidos, em um nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tome o seu lugar, tome o seu lugar, dando um aplauso lindo ao Senhor. Muito bom. A igreja do primeiro século estava começando a se movimentar, a igreja primitiva estava começando a viver suas primeiras grandes experiências de poder, de graça, de favor, começando a experimentar o crescimento, a expansão, vivendo um momento extraordinário, momento marcado por algumas questões bastante contundentes, como, inclusive, um fato anterior aos versículos que lemos, quando Ananias e Safira, por terem mentido diante da presença dos apóstolos, caíram mortos numa reunião aonde se estavam entregando ofertas ali. O que aconteceu com Ananias e Safira gerou uma comoção, gerou uma perplexidade, gerou, segundo o verso que lemos, um grande temor em toda a igreja. A verdade é que esse acontecimento ocorrido na igreja serviu como despertamento, porque em meio ao frisson de um início empolgante, algumas pessoas podem perder a perspectiva da seriedade, vou repetir, em meio ao frisson de um início empolgante, algumas pessoas podem perder a perspectiva da seriedade. Foi muito importante ter acontecido, não estou comemorando a morte de Ananias e Safira, compreenda bem, mas, minimamente, eu posso dizer que serviu a um propósito. A igreja, em franco crescimento, precisava se atentar para a seriedade, o zelo, a reverência e a importância do que era servir a Cristo e daquilo que eles estavam construindo no Senhor. Avisa para alguém do seu lado, lembre para alguém do seu lado, servir a Deus é coisa muito séria. Três pessoas se animaram com essa palavra, muito bom, glória a Deus. Veja bem, então em meio a toda essa movimentação, em meio a esse choque, em meio a este grande temor, a igreja está experimentando duas questões que parecem não conversar, não se harmonizar. Veja bem isso daqui, está escrito quanto aos outros, ninguém ousava a juntar-se com eles, isso é uma sentença bíblica. Segunda sentença, mas o povo tinha-os em grande estima. Terceira sentença, a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Perceba que parece que nós estamos falando de algumas coisas aqui que não se harmonizam. Porque primeiro Lucas diz assim, escritor do livro dos atos dos apóstolos, quanto aos outros, eles não se ajuntavam com a igreja. Aí de repente Lucas diz, mas a igreja crescia todo dia. E aí você diz, como havia crescimento se as pessoas tinham medo de se ajuntar? Como é que a igreja crescia se os outros tinham medo de se associar a igreja? Lucas está explicando que há uma classe. E ele chama esta classe de os outros. É bom que você e eu compreendamos que sempre haverá esta classe. Os outros. Os outros não são os nossos. Os outros não são dos nossos. Os outros são aqueles que decidiram outro tipo de vida, outro tipo de fé, outro tipo de perspectiva, outro tipo de conduta. E Lucas diz, eles não se ajuntavam com a igreja, eles tinham medo. Só que daqui a pouco Lucas diz, mas a multidão dos que criam era enorme. E eu fico confuso, até que o Espírito me diz, esta é uma igreja que ao mesmo tempo que despertava temor, despertava paixão. Ela era uma igreja assustadora para os que não queriam Deus. E apaixonante para os que tinham sede de Deus. Ela era uma igreja que conseguia um misto, e eu estou profetizando que esta igreja viverá este misto de emoções e sensações. Ela será terrível àqueles que decidiram pela impiedade. E ela será atrativa para aqueles que querem uma vida mudada e transformada. Aqueles que querem badernar, bagunçar, flertar, que querem apenas mais uma experiência, eles temerão e não se ajuntarão. Mas aqueles que têm o selo do Espírito Santo da promessa, eles vão chegar às multidões, porque há um tempo onde esta igreja será amedrontadora para uns e cativante para a maioria. Aleluia! Como pode uma igreja que desperta medo e paixão? Olhe para alguém do seu lado e diga, nós vamos despertar nesta cidade. Horrível, vai de novo, nós vamos despertar nesta cidade. Chacoalhe ele e diga, nós vamos despertar nesta cidade. Medo e paixão. Medo e paixão. Alguém vai olhar e vai dizer, eles são os crentes. Não dá para brincar com eles, eles são os crentes. Eles fazem um trabalho sério ali. Não dá para bagunçar ali, não dá para badernar ali. Não dá para brincar de igrejinha ali. Não dá para fazer uma confusão ali. Eles terão medo deste lugar. Mas outros, muitos mais, se sentirão atraídos a uma graça irresistível. Que também há alguém para dizer amém esta noite. Medo e paixão. A igreja que conseguia comunicar temor e paixão, crescia. E essa igreja que comunica temor, paixão e cresce. De repente, eu leio no verso de número 15. Que esta igreja se reunia no verso de número 13, 12, perdão. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Agora eu chamo toda a sua atenção. Eu preciso ser objetivo numa explicação. Mas ao mesmo tempo eu preciso ser bem sucedido. Que eu preciso que você entenda algo muito especial. Eu preciso que você compreenda a fundamentação de algo que eu quero profetizar. Quando nós lemos isto, parece apenas uma informação, talvez sem tanto significado. Sem tanto sentido. Pode parecer que Lucas está apenas dizendo para nós aonde a igreja se reunia. E é isso. É isso, mas também é apontar algo que precisa ser identificado como uma espécie de problema. E vou lhe explicar porquê. Antes vamos entender o que é esse espaço. O que é este lugar. Onde segundo o livro dos atos dos apóstolos, a igreja elegeu como um lugar para congregar-se. O alpendre de Salomão. Por favor, para eu saber que você está atento, diga alpendre de Salomão. Não, você pode fazer muito melhor. Diga alpendre de Salomão. Primeira grande importância do alpendre de Salomão. Ele está dentro da estrutura do templo. Segunda grande importância do alpendre de Salomão. Ele é o único espaço onde se acreditava que ainda se podia preservar a estrutura original do templo de Salomão. Alpendre de Salomão era uma extensão coberta, muita atenção, uma extensão coberta, aonde a igreja decidiu ficar reunida. Portanto, esta extensão coberta, que acreditava-se ser, repito, o último resquício do templo original erguido por Salomão. Há, portanto, toda uma carga histórica, cultural e religiosa. Mas, espiritualmente, a igreja precisava ler. Espiritualmente, a igreja precisava discernir. Espiritualmente, a igreja precisava compreender. Atenção aqui, por favor. Espiritualmente, a igreja precisava ler, discernir, compreender. Que aquele era um lugar para uma reunião temporária, mas que a igreja não poderia permanecer ali. Qual é o grande atrativo de se estar ali? Ah, vamos falar, no ponto de vista climático, é uma sombra. Por que é muito bom ficar no alpendre de Salomão? Porque estar no alpendre de Salomão é estar na... Você pode fazer muito melhor. Estar no alpendre de Salomão é estar na... Mas, ao estar no alpendre de Salomão, a igreja evoca, a igreja envia uma mensagem. A igreja demonstra uma valorização. A igreja demonstra um apego a algo do qual Cristo desejava que ela se desapegasse. Quando a igreja demonstra ter um apreço em particular a estar à sombra de um vulto do Antigo Testamento. Quando a igreja demonstra um apreço particular de estar à sombra de um grande nome do Antigo Testamento. A igreja emite uma mensagem profética e espiritual perigosa. Agora eu dou uma pausa para lhe explicar por que eu digo que esta é uma mensagem profética e espiritual perigosa. Há uma revelação que foi entregue a um homem. Um homem sem nenhuma importância social. Mas que lhe fora entregue uma poderosa revelação. Eu estou falando do cego Bartimeu. Quando Bartimeu estava à beira do caminho em Jericó. E soube que Jesus ia passar. Por favor, alguém diga para mim. O que foi que Bartimeu começou a gritar? Alguém me diga, por favor. Vamos lá, como foi? Muito bom. Bartimeu não gritava Jesus filho de Salomão. Bartimeu gritava Jesus filho de Davi. Não há na Bíblia nenhuma identificação entre Jesus e Salomão. Mas há uma identificação entre Jesus e Davi. Agora, eu vou além. Não há no ministério de Jesus nenhuma relação. Nenhuma indicação. E nem há no Antigo Testamento nenhum apontamento profético que relacione Jesus ao templo de Salomão. Mas há apontamentos proféticos que relacionam Jesus ao tabernáculo de Davi. Aqui eu chamo a sua atenção. Mas antes disso, preciso ler com você, citar para você, a profecia de Amóis, capítulo 9, verso 11. Está escrito assim, naquele dia. Tornarei a levantar o tabernáculo de Davi que está caído e repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e as redificarei como nos dias antigos. Preste atenção. Porque, no Antigo Testamento, quando as profecias iriam falar do tempo da plenitude da revelação de Deus, ou seja, o ministério de Cristo, não se falava sobre levantar o templo de Salomão. E sim falava-se sobre restaurar o tabernáculo de Davi. A importância cultural e histórica do templo de Salomão é mil vezes maior do que a do tabernáculo de Davi, mas não a profética. Por que o ministério de Jesus tem relação com o tabernáculo de Davi, mas não tem com o Salomão, nem seu pótico, nem seu templo? Primeiro, por que a Bíblia está dizendo que restaurará o tabernáculo de Davi? Porque no tabernáculo de Davi, diferentemente do templo de Salomão, no tabernáculo de Davi não havia véu. Vou repetir. No tabernáculo de Davi não havia véu. Pastor, me explique, pelo amor de Deus. Agora, por que é que a igreja precisa sair rápido debaixo do pórtico de Salomão? Porque a igreja debaixo do pórtico de Salomão é a igreja que ainda não entendeu que o véu do templo se rasgou. Eu preciso de alguém aqui esta noite para levantar as mãos. Porque nós não estamos à sombra de vultos do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de João. A igreja só está debaixo de uma sombra, a do Todo-Poderoso. Eu vim aqui profetizar que em 2024 você vai sair debaixo de todo o telhado errado que você se meteu em 2023. Toda a cobertura errada, todo o solo errado, tudo o que você confiou, assim te diz o Senhor. Saia debaixo dos telhados da história e venha para a minha sombra, para a minha sombra, para a minha sombra. Oh, aleluia! Isaías, capítulo 16, verso 5. Porque um trono se firmará em benignidade. E sobre ele, aonde? No templo de Salomão? Não, no tabernáculo de Davi. Se assentará em verdade. Quem? Um. Que julgue e busque o juízo. E se apresse a fazer justiça. Nenhuma profecia no Antigo Testamento disse que Jesus se assentaria no templo de Salomão. Nem no templo de Zorobabel, nem no templo de Herodes. É por isso que quando Jesus passeava no templo, e os apóstolos apontavam assim, dizendo, olha lá, Senhor, que coisa grande. E Jesus disse, isso aí não, isso aí não é coisa nenhuma. O maior estrutura que existe não é física. Eu não vim para me assentar no templo de Salomão. Eu vim para levantar o tabernáculo de Davi. Aonde não há véu, aonde a adoração é pura, aonde a arca é acessível, aonde a presença é acessível a quem quiser. Dá um aviso para quem está do teu lado e não entrou no culto até agora, e diga para ele, o véu do templo se rasgou. Você não está servindo a Salomão, nem a lei, nem aos profetas. A arca está, a presença está acessível para um coração que desejar. Pastor, só tem mais um texto para me abençoar? Isaías capítulo 6, e verso 6 a 12. E haverá um tabernáculo para sombra, contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo, contra a tempestade e contra a chuva. Pega a mão de alguém do seu lado e diga assim, tinha uma palavra, diga para ele, tinha uma profecia, que haveria um tabernáculo que seria sombra. Falaria a igreja metida debaixo do telhado do Salomão, quando a Bíblia havia dito, vai ter um tabernáculo que dará sombra para vocês. Vocês não precisam da sombra de Salomão, vocês não precisam da sombra de reis, vocês não precisam da sombra de governadores. Eu vou continuar. Vocês não precisam da sombra de presidentes, não precisam da sombra de governantes, vocês não precisam da sombra de políticos, não precisam da sombra de artistas, vocês não precisam da sombra da opinião pública. Eu sou a sombra de vocês, diz o Senhor. Pastor, eu precisava entender isso com mais clareza. O Senhor está gritando demais, eu não estou acostumado. Você andou se metendo debaixo de alguns telhados, de algumas coberturas, porque alguns nomes ainda fazem muito sentido para você. Porque alguns nomes ainda mexem muito com você. Porque você ouve alguns nomes, pessoas, instituições, e você ainda acha isso grandes coisas. E você tem colocado debaixo destas sombras, tua casa, teus negócios, teu ministério, porque você ainda não entendeu que o véu do templo se rasgou. Pastor, mas o Senhor acabou de dizer que as coisas estavam dando certo para a igreja. Estavam. É. Só que as coisas começaram a serem extraordinárias para a igreja. Não foi debaixo do teto. Foi no meio da rua. Pastor, onde o Senhor quer chegar? Já cheguei. O primeiro milagre operado na igreja primitiva, que poderia ser classificado num quilate, que eu poderia dizer que foi até superior, e não tenho medo de dizer isso, porque Jesus falou, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. O primeiro milagre distinto que a igreja vivenciou não aconteceu debaixo do telhado de Salomão, aconteceu no meio da rua. Diz a Bíblia que a sombra de Pedro enquanto passava, as pessoas corriam para o meio da rua para ver se ao menos a sombra de Pedro ao passar pudesse tocá-las e curá-las. Segure a mão de alguém que está do seu lado, eu preciso caminhar para concluir, segure na mão dele, acorde ele agora e diga, debaixo, horrível, debaixo do teto de Salomão, a igreja não projeta a sombra que sara a sociedade, mas se ela sai debaixo da cobertura, da tradição, do legalismo, da religiosidade, aí ela tem uma sombra que vira essa sociedade de cabeça para... Aí eu preciso de alguém para crer que um movimento que ainda não foi visto nas ruas desta nação vai começar! pastor, o que é que acontecia? Acontecia que Pedro, quem? Muito fraco, quem? Pedro, Pedro, um galileu, sobre quem? Fala da galileia, a bíblia havia dito, o povo que anda na região da sombra da morte viu uma grande luz, Pedro, como galileu é alguém que viveu isso, o que? Ele venceu a sombra da morte, e quem é ele agora? Alguém cuja sombra cura, pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei, tudo que você venceu te autoriza, vou tentar de novo, quem é Pedro? Um galileu, o que a bíblia diz sobre os galileus? Viviam na região da sombra da morte, e para esses raiou uma grande luz, esses quem? Pedro é um deles, o que ele venceu? a sombra da morte, o que ele tem? Uma sombra que dá vida, saúde, cura enfermos, então escute, levante a mão bem alto para você escutar, tudo que você venceu te autoriza, tudo que você venceu te credencia, tudo que você venceu te empodera, você não passou pelo que passou à toa, você passou e venceu para ser credenciado no mundo espiritual, aleluia, aleluia, a bíblia diz, atos diz, Lucas escreveu, o que? Que punham, os leitos e camilhas no meio da rua, Lucas era, Lucas era, o médico observou o desmantelamento do sistema de saúde, ele escreveu com propriedade termos que lhe eram familiares, ele escreveu leitos, camilhas, ele escreve sobre o que conhece, é como se ele estivesse dizendo, eu como médico vi o sistema de saúde ficar de cabeça para baixo, pastor, onde só quer chegar? Já cheguei, os profissionais dessa cidade, médicos, advogados, engenheiros, juízes, todos eles vão ver seus sistemas, três pessoas creram, vou ficar com aquele pessoal lá de trás, todos eles vão ver seus sistemas, sendo mexidos, remexidos, e confundidos pelo poder de Deus, do mesmo jeito que o médico viu os leitos saírem de dentro dos hospitais e irem para o meio das ruas, eu estou profetizando que os advogados verão causas nunca ganhas sendo ganhas, alguém está querendo um lado de cá, do mesmo jeito que os que trabalham na área da habitação verão ou localidades que não eram cedidas sendo cedidas, porque o Senhor me diz, há um tempo aonde eu vou entrar nos sistemas confundir as lógicas, inverter os processos para mostrar que eu sou o Deus da minha igreja, está ficando de pé do seu lugar se você crer nessa palavra, está ficando de pé do seu lugar se você crer nessa palavra, Lucas diz assim, está tudo mexido, os hospitais estão no meio da rua, está tudo mexido, por quê? Porque o pessoal ficava segura a mão de alguém por favor, o pessoal ficava pensando, ao menos, ao menos a sombra de Pedro, quando este passar, se não der para ele colocar a mão, ao menos a sombra dele chega, olhe para mim, se não der para ele orar, se não der para ele dizer uma palavra ou duas, ao menos a sombra dele chega, preste muita atenção aqui, eu preciso de 30 segundos para ele falar uma coisa, eu estou aqui, eu estou olhando minha sombra lá, eu não posso ocupar mais de um lugar no espaço, isso é contra a lei da física, eu só posso ocupar esse lugar no espaço que eu estou agora, mas a minha sombra está afetando um outro lugar, então profeticamente o que significa uma igreja e pessoas cuja sombra toca e abençoa, aonde você não está, aonde você não chega, aonde seu pé não pisa, aonde sua mão não toca, Deus dará poder para que a virtude do espírito que está em você chegue mais longe do que os lugares que você pode ocupar, mas diz a bíblia que a sombra de Pedro passava a sombra de Pedro primeira razão porque o senhor está dizendo Pedro não se esqueça que a sombra é sua mas a luz é minha se apagar as luzes todas não estou pedindo para apagar não se apagar as luzes todas não há sombra nenhuma a responsável pela sombra é a luz pastor eu tenho uma sombra mas ele tem a luz pastor minha sombra faz a sombra faz porque tem luz só tem luz porque houve um ágea quem fez o ágea ele levante a sua mão mais alto que você puder porque eu já vou te dar uma palavra para sua crista abaixar antes de levantar Deus vai dar poder virtude nessa cidade mas o grande responsável era ontem é hoje será sempre ele a luz é dele é dele é dele é dele passa Pedro vai passando porque senhor porque eu não quero que ninguém viva na tua sombra eu só quero que você passe eu tenho uma palavra para os pedros aqui por mais que Deus te use Deus não te usa para que você mantenha ninguém na sua sombra pastor eu tenho um dom não mantenha ninguém na sombra do seu dom pastor eu tenho um ministério Deus não te deu nenhuma autorização para manter ninguém na sombra do seu ministério senhor me trouxe para dizer vai passando e abençoando passando e tocando passando e restaurando mas não escravize ninguém na sombra do seu dom eu sou profeta não escravize ninguém na sombra do seu ministério profético eu tenho uma palavra de Deus para entregar eu tenho uma palavra de Deus para entregar vão haver sinais maravilhas e curas mas todo espírito de endeusamento todo espírito de escravidão para dons todo espírito de culto a profetas não terá lugar nem em Lagoinha nem em Massachusetts porque só a Deus há glória quantos crentes digam amém por favor da mesma maneira que Deus não quer que você escravize ninguém na sua sombra ele também não quer que você viva na sombra de ninguém senão na de um só aquela que o salmo 91 diz aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará seja bem-vindo ao ano aonde você não viverá a sombra de ninguém senão do todo poderoso Deus nos abençoe rica e abundante